Olá meus queridos, tudo bem com vocês? A gente vai precisar apenas de duas xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo e uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café cheia de sal, vamos misturar 20 ml de óleo vegetal, pode ser a margarina ou a manteiga uma colher de café, espermato biológico, vamos usar 50 ml de leite, temperatura ambiente, colocamos juntos dessa forma vai hidratar o nosso fermento um ovo vamos colocar o nosso leite com o fermento vamos acrescentar apenas 10 ml de água embaixo também está para agivar o gruto a foto da nossa massa está grudando um pouco, mas é assim mesmo tá? a massa já descansou, olha isso vamos colocar apenas um pouquinho de farinha de trigo vamos retirar os pedaços com a ajuda do rolo vamos fazer em formato de um círculo para o nosso recheio vamos usar uma batata inglesa uma pitada de orégano, vamos fazer isso 100 gramas de queijo vissarela a metade de uma calabresa e molho de tomate vamos misturar vamos misturar vamos colocar o recheio vamos fechar unir essas duas pontas essas duas novamente simplesmente isso vamos assar na sanduicheira uma forma bem prática e rápida passamos um pouco de colocamos passando um pouco de manteiga ou margarina e colocamos para a sanduicheira olha o espetáculo gente maravilhoso vamos vamos uma forma bem rápida e fácil e o melhor fica uma delícia olha isso fica maravilhoso fica maravilhoso deixa eu ver tiradas e tira 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 O que é isso?